Boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional. Emissões em língua portuguesa são 18 horas aqui em Paris, 15 horas na cidade da praia. Sejam bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta sexta-feira, 21 de julho. Eis alguns dos títulos que estão a marcar a atualidade. Vídeo de duas mulheres agredidas em público agita a Índia. Primeiro-ministro Narendra Modi já reagiu. Grupo Vansi assume gestão dos aeroportos de Cabo Verde já no próximo dia 24 de julho. Numa entrevista à RFI, o investigador Ilya Kuz, especialista em política internacional do Instituto Ucraniano para o Futuro, explica o que se pode mudar na estratégia de Kiev em relação à NATO. E dá a sua opinião sobre o que deve a Ucrânia fazer em relação aos Estados Unidos, à Turquia, à China ou até à África. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no Bloco Informativo, sob comando técnico de Carmen Petelou. O jornal começa agora. Fique desse lado. Começamos este noticiário com a atualidade no panorama internacional. Mais de 500 dias após o início da invasão russa da Ucrânia em larga escala, Vladimir Zelensky viu-se confrontado com a recusa da NATO em definir um calendário de adesão da Ucrânia. Numa entrevista à RFI, o investigador Ilya Kuz, especialista em política internacional do Instituto Ucraniano para o Futuro, explicou o que pode mudar na estratégia de Kiev em relação à NATO. E dá a sua opinião sobre o que deve a Ucrânia fazer em relação aos Estados Unidos da América, à Turquia, à China e até à África ou América Latina. Mais pormenores com José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI, a partir da Ucrânia. Ilya Kuz, um dos principais analistas ucranianos de política internacional, acredita que Zelensky foi longe demais na sua estratégia de exigir muito aos parceiros ocidentais em termos militares. A estratégia resultou no início da guerra, agora o presidente ucraniano vai ter que mudar de discurso, diz este investigador, que considera que a cimeira da NATO até correu bem para Kiev. Acredita também que o apoio americano não deve tremer se Joe Biden sair da Casa Branca, mas avisa, se não houver entrada na NATO, é preciso fazer um tratado onde esteja bem definido, preto no branco, de que forma a Ucrânia será protegida pelo Ocidente. Este analista sugere um tipo de acordo existente entre os Estados Unidos e países como Israel ou Coreia do Sul. Quanto à entrada na União Europeia, Ilya Kuz não acredita num processo rápido, diz que Kiev tem ainda muitas reformas para fazer. Sobre a Turquia, diz que a Ucrânia desconfia da proximidade de Erdogan com a Rússia. Sobre a China, Kiev estará ainda a perceber as reais intenções de Pequim. Este investigador pensa que a China quer que a guerra acabe assim que possível, e preferencialmente em resultado de negociações, sem um vencedor claro, mas sem que a Rússia entre em colapso. Já sobre a política de Kiev para a África e a América Latina, este especialista em política internacional diz que Zelensky percebeu agora que tem que ter uma estratégia com estes continentes, pois precisa de aliados a longo prazo. Da Ucrânia para a RFI em serviço especial, José Pedro Frazal. Passamos agora para a Espanha. A campanha eleitoral chega ao fim esta sexta-feira. Os espanhóis têm legislativas antecipadas no domingo com três cenários possíveis. Uma vitória à esquerda do PSOE e do SUMAR com a continuação de Sánchez na Moncloa. Uma viragem à direita com o PP e o partido de extrema-direita Vox. Ou uma vitória relativa que obriga a um entendimento entre os dois maiores partidos. Não se pode dar espaço ao discurso do medo dos extremismos. Esta é a posição do historiador e deputado português, Rui Tavares. É preciso reconhecê-lo em tempos que são tempos muito incertos. É muito fácil as pessoas terem medo do futuro, porque, enfim, a realidade que nos entra todos os dias pela televisão e pelas redes sociais, ela é sempre muito dramática e ainda é polarizada pelo tipo de discurso que nós temos hoje em dia. Perante isto, há dois tipos de atitudes que os políticos podem ter. Ou aproveitar essa ansiedade que as pessoas têm para ainda intensificar mais o discurso do medo. Porque o discurso do medo, ele é monopolista. A gente, quando tem medo, não consegue pensar em mais nada, senão em fechar as portas, produzir-se a si e aos seus e, basicamente, seguir o chefe. Isso beneficia a extrema-direita. Ou então, a ver do lado de quem quer trazer soluções, sejam soluções progressistas e de esquerda. Ou seja, é simplesmente gente, centro ou até de direita, que acredite no Estado de Direito e que veja os riscos para o Estado de Direito que esta extrema-direita representa, terem soluções e poderem dizer às pessoas que não é preciso ter medo, embora os desafios sejam grandes. E foram as palavras do historiador e deputado português Rui Tavares, entrevistado por Elígia Anjos. Na Índia, um vídeo de duas mulheres exibidas nuas e agredidas em público suscitou reações em todo o país. Os acontecimentos tiveram lugar no estado de Manipur, no nordeste do país, onde um conflito étnico assolou a região há mais de dois meses e causou a morte de mais de 140 pessoas. Eva Massi tem mais informação. No vídeo, duas mulheres são vistas totalmente nuas, empurradas e assediadas por dezenas de homens com armas nas mãos. Uma delas foi alegadamente violada depois de terem sido filmadas. Os homens no vídeo são membros da etnia Meitei, maioritariamente hindu e dominante naquela zona. As duas mulheres são Kukis, etnia maioritariamente cristã e originária das montanhas. Os confrontos étnicos no estado de Manipur, no nordeste da Índia, começaram em maio, quando a justiça local concedeu um estatuto mais favorável aos Meiteis, garantindo nomeadamente empregos públicos e admissão nas universidades aos membros desta comunidade maioritária e principalmente hindu. Os dois grupos disputam também o acesso a certas terras montanhosas. Desde então, períodos de calma intercalaram episódios de violência e assassinatos. Centenas de pessoas ficaram feridas e já mais de 40 mil fugiram das suas casas. O primeiro-ministro Narendra Modi nunca se tinha pronunciado sobre estes conflitos no estado governado pelo Partido Nacionalista Hindu, o BJP, partido do qual faz parte. O chefe de estado acabou por quebrar o silêncio ontem, no dia em que o vídeo foi revelado nas redes sociais. Narendra Modi disse que este crime envergonha toda a nação e as autoridades locais afirmam ter detido dois suspeitos. Em França, continua a decorrer o Festival de Avignon. Paralelamente ao evento oficial, há o Festival Au Favignon, que conta com cerca de 1.500 espetáculos. Hoje olhamos para o espetáculo de dança Asmante, meio-dia, meia-noite, que leva a vida nos bairros pobres para uma sala de teatro. A peça esteve em palco de 10 de julho até ontem e é uma obra assumidamente política, admite a sua autora Marina Gomes, que é também coreógrafa e bailarina. Trata da vida nos bairros populares, que têm momentos bons e outros mais violentos e difíceis. O espetáculo é muito atual. Está em Avignon, pouco tempo depois da morte de um jovem assassinado pela polícia e dos mutins que criou. Este espetáculo é também político? Claramente. É atual, mas também de todos os tempos, porque já há dois anos, outro jovem assassinado pela polícia, também outros anos, não há algo de novo. Por isso que esta peça, infelizmente, é de todos os tempos. E o que é que significa este título do espetáculo, Asmanti me diminui? Asmanti, em árabe, significa mon ciment, em francês. O meu cimento? Sim. Que para mim é uma coisa que pode construir e também algo que não se pode mover. As palavras da bailarina e coreógrafa Marina Gomes, entrevistada por Karina Branco. Na atualidade africana, a entrega definitiva da concessão do serviço público aeroportuário a Cabo Verde Airport do Grupo Vansi, que deveria acontecer na passada terça-feira, acontecerá agora na próxima segunda-feira, mais pormenores com Odair Santos. A concessão dos aeroportos e aeródromos nacionais pela Cabo Verde Aeroportos, empresa participada pela francesa Vansi e pela portuguesa Ana, trai início somente na próxima segunda-feira, um ano após a assinatura do contrato, porque segundo o ministro de Turismo e Transportes, Carlos Santos, foi necessário cumprir todos os passos do contrato. Nós estamos a fazer um trabalho que é de cumprir todos os passos milimetricamente como está estabelecido nos contratos. Por mais três dias, mais quatro dias, não nos vai impedir de fazer e cumprir esse espaço. E é isso que nós temos. E é essa mensagem que temos que passar aos trabalhadores. É melhor cumprir bem todo o caderno de encargo do que deixar lacunas pelo caminho. Porque se começarmos mal, as coisas depois continuam a ocorrer mal. Então é melhor nós cumprirmos todos os passos. E é isso que estamos a fazer. De acordo com o governo, o último ano funcionou com um período de transição em que as partes mantiveram reuniões regulares para acompanhar o avanço das condições precedentes até a data do início da concessão. E a entrega definitiva do Serviço Público Aeroportuário a Cabo Verde Aeroportos do Grupo Vansi foi fixada para a próxima segunda-feira. Segundo o governo, o objetivo é expandir e modernizar os aeroportos e aeródromos do país com investimento de 928 milhões de euros durante 40 anos. De Cabo Verde a pré-RFI, Odair Santos. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão já em seguida. Até já. Tchau. 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 Tchau.